Música Foram ouvidos ao todo 16 pessoas nessa investigação Conseguimos ouvir a mãe do jovem de 19 anos A qual nos comprovou por meio de um recibo datado de 2020 Uma passagem de avião para Portugal Que aqueles euros que foram apreendidos no momento da prisão do jovem de 19 anos Eram de sua propriedade e ela comprovou a origem desses valores Então esse foi um ponto importante também da investigação Que nos chamou a atenção essa quantidade de euros Com o jovem que estava tentando fugir Mas foi definitivamente comprovado por meio de documentos Além disso, ao longo da semana foi possível ouvir Alguns jovens que estavam na companhia dos autores do crime Bem como os amigos do Gabriel que estavam com ele momentos antes do crime Ao longo de toda essa semana a gente conseguiu comprovar Para corroborar a tese inicial que a polícia civil está sustentando De que foi um latrocínio tentado Não houve durante todos esses depoimentos Nada que nos levasse a qualquer outra conclusão Que não fosse o latrocínio tentado Hoje o doutor Ranquetá foi ao hospital Conseguiu ouvir o Gabriel Ele já estava em melhores condições Sobre a oitiva realizada na data de hoje Para nossa surpresa o Gabriel encontrava-se muito bem Ele recorda que de fato esses dois elementos teriam se aproximado dele Que ambos teriam, antes de qualquer agressão Eles teriam mencionado acabou ou perdeu O Gabriel não recorda exatamente qual palavra que foi E que no momento seguinte, logo depois, começaram as agressões com o facto O Gabriel narra que em dado momento Diante daquelas agressões ele esboça uma tentativa de reação Os indivíduos, então, o que não estava portando a faca Segura o Gabriel e continuam, então, a esfaqueá-lo O Gabriel, desesperado, mais uma vez grita Levem tudo, parem por favor Começou também a ouvir a narrativa de um vizinho Que teria gritado da janela Estou filmando Com isso, os dois indivíduos, então, teriam foragido dali E saído correndo e levado os pertences do Gabriel O Gabriel ainda narra Que numa tentativa desesperada de buscar socorro Então ele se dirige à portaria do seu edifício E lá, então, é socorrido pelo porteiro E por vizinhos seus O inquérito já foi concluído Já foi encaminhado à justiça Agora aguarda a denúncia do Ministério Público Então, no âmbito da Polícia Civil ainda está pendente a perícia do celular Do jovem de 19 anos, que ainda não foi concluída Mas as investigações, até o momento, estão concluídas e encaminhadas à justiça Caso essa quebra de sigilo que será feita no aparelho celular do jovem Traga algum novo elemento, ou seja, para corroborar Ou uma outra tese Será objeto de investigação também De uma nova investigação dentro da Polícia Civil Aperto! 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 Aperto!